Encontro Marcado, capítulo 29. Não te impacientes. Calma e paciência. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Quando os problemas do mundo te afogueem a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com o desespero? A impaciência é comparável à força negativa, que muitas vezes inclina o enfermo para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Se queres o fruto, não despetales a flor. Nas situações embaraçosas, medita carindosamente nos aimpensos que lhe deram origem. Se um irmão faltou ao dever, reflete nas dificuldades que interpuseram entre ele e os compromissos assumidos. Se alguém te nega um favor, não te acolhas a desânimo ou frustração, de vez que, enquanto não chegarmos ao plano da luz divina, nem sempre nos será possível conhecer de antemão tudo de bom ou de mal que poderá sobreviver daquilo que nós pedimos. Não te irrites diante de quaisquer obstáculos, porquanto reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Quase sempre, a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos não é senão o amadurecimento do assunto para que não falhem minudicências importantes. Não queremos dizer que será mais justo te acomodares à inércia. Desejamos-as asseverar que impaciência é precipitação e precipitação redunda em violência. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita zelando a plantação. A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se pede atividades e esforços de acabamento. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra que te consagras, pede a Deus que não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar.